Bom, já vamos postar uma sequência de vídeos aqui, porque tá rolando treta a todo momento. Sério, de verdade, é treta a todo momento. Vai ter diversos vídeos aqui, porque foram várias tretas diferentes. Muito obrigado, inclusive, a Gabi, que falou lá comigo lá no WhatsApp, falando que tava rolando treta pra caramba. E a gente vai trazer os vídeos aqui, beleza? Já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, eu vou soltar aqui, então vamos lá. Três reais, quatro reais, cinco reais. Agora eu fiz uma brincadeira, uma brincadeira no qual estávamos brincando. E eu pedi desculpa, e pronto. Não, você tá querendo levantar uma bandeira. Você tá envolvendo aqui relacionamento, está envolvendo aqui calcinha, está envolvendo isso. Eu passei por várias coisas no meu relacionamento. Eu também, eu também. Várias coisas. Você sabe quantas mulheres no mundo são agredidas? Quantas mulheres no mundo sofrem por várias coisas? Bom, aqui começou a se exaltar. Estavam conversando ali por uns dois minutos, discutindo por uns dois minutos, mas até então de boa. Envolvendo muito aquele lance que aconteceu na dinâmica do Faro, que a gente ainda não viu. A gente vai ver amanhã, na hora do Faro, porque é gravado na sexta-feira, como todo mundo sabe, de tarde. Sem sinal, a gente não vê, no máximo, algumas informações. Mas aí mostra no programa do Faro no domingo. Então, a gente só vai descobrir o que foi essa brincadeira que a Kali dos R$5 fez com o Black. Com o Black, não. Perdão, com o Tomzão. No domingo. Então, assim, é difícil até comentar sobre isso, tá? Mas fato é que parece que o Tomzão tá meio assim, querendo conversar com ela e tal, sobre todas as coisas. Por conta também do trato dos animais hoje, que eu vou explicar melhor nos próximos vídeos, porque vai ter mais treta deles, ok? Então, até lá. Tchau, tchau.